Tá doendo demais, ai, 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 ai O que cê fez comigo, amor, não se faz Eu não merecia essa traição Você é uma mulher sem coração Não precisava disso, era só terminar Quando o amor acaba, não dá pra continuar Eu sei, chorei É hoje eu vou me embriagar Vou dormir aqui nesse bar E só volto pra casa quando a dor passar Só volto pra casa quando a dor passar Mas queria te perguntar Ô Valkyria, por que você fez isso comigo? Ô Valkyria, por que você fez isso comigo? Ô Valkyria, por que você fez isso comigo? Ô Valkyria, tô tomando cachaça até de comprimido Tomar um chifre, já é doloroso Mas quando é do melhor amigo, a dor é inúmero Não precisava disso, era só terminar Quando o amor acaba, não dá pra continuar Eu sei, chorei É hoje eu vou me embriagar Vou dormir aqui nesse bar E só volto pra casa quando a dor passar Só volto pra casa quando a dor passar Mas queria te perguntar Ô Valkyria, por que você fez isso comigo? Ô Valkyria, por que você fez isso comigo? Ô Valkyria, por que você fez isso comigo? Os frio doído, os frio doído, os frio doído Tô tomando cachaça até de comprimido Tomar um chifre é doloroso